pirata bom dia né todo mundo tá perguntando de você meu amor aí pessoal que tava perguntando da pirata aqui ele adora brincar com anel que coisa linda bom dia pessoal como vocês estão tô aqui em Curitiba conversando com vocês hoje o dia tá maravilhoso tem sol tem tudo maravilhoso um domingo abençoado para todos vocês tá agora estão andando ao aeroporto e bora com tudo né pessoal desejo toda a felicidade do mundo para vocês meus amores tá só relaxa espira fundo sabe e vai vai dar tudo certo com você cara não se preocupe não vai dar tudo certo na hora certa tá confia em Deus entrega tudo a mão dele vida é muito curta gente então aproveita cada dia cada segundo da sua vida para o tempo não passar rápido e depois você ficar arrependido por não ter feito tudo que você queria por não ter aproveitar cada dia e cada segundo da sua vida então aproveita a partir de hoje e seja feliz tá bom sorriso no rosto dá bom dia para todo mundo não esperar a resposta ninguém entendeu e vai seja feliz seja você e nunca esquece que hoje vai ser melhor melhor dia no mundo beijo para vocês meu amor estamos juntos nós meus amores eu cheguei tá opa tá nem aí não gente cheguei agora no apartamento aqui olha aqui tem uma mesa para jantar jantar com você hoje tá e tenta ver aqui para bagunçar tudo aqui entender tem que bagunçar tá muito organizado aqui gente ó ó ó é aqui o lugar escritório e televisãozinho então agora bora bagunçar o quarto tá porque tá muito organizado e olha aí bora então pera aí que chique opa vamos ver que que é isso humm o lugar assim a semana passada caizar dadur maiara a partir de agora a Tô de olho pessoal, salsa, bora aí no Domingão, tô de olho. Quanto vale um homem pagar pra você, minha profissão é suja e vulgar, quero um pagamento para me deitar. Amores, amanhã de manhã eu vou postar os nomes, tá bom? Do sorteio. Ficou cinco pessoas, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Ficou cinco pessoas, tá bom? Tchau. 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 Fala aí pessoal, bom dia né, bom dia, bom dia, bom dia, vamos ver, todo mundo tá dormindo, não, não, hoje eu entrei mais cedo, gente, eu acho, eu acho o seguinte, eu sou o rei, o rei de perder carregadores, fone e tudo, entendeu, eu não sei como vocês, como funciona isso com vocês, gente, fone perdi um, fica como outro, carregador, acho que já perdi mais que 100 carregador, é ainda tomada, então eu perdi esse negócio aqui e depois achei outra em casa e eu achei que funciona, cheguei aqui no hotel, não tá funcionando, gente, não sei o que vou agir, como essas coisas, eu tenho um problema sério com carregadores e fone, ai meu Deus, oi, Tânia de Cueba, ai meu Deus, então, novidade, nada, sem carregadores de novo, agora tem que procurar de novo, voo sempre, nada demais, hoje é domingo, eu já tô em São Paulo agora aqui, tô aqui no hotel, vou falar pra vocês, tá entrando sol desse lado aqui da cama, eu tava sentado na cadeira, sabe, sem roupa, pelado, tomando solzinha, cara, pra ficar um pouquinho mais de manhã, porque eu gosto de tomar solzinha, e aí pessoal, isso aí, hoje é noite, amanhã vai ter a imprensa do filme, carcereiro, e na terça-feira, vamos lá, vai ter a pré-estreia, pré-estreia do filme, tá carcereiro, vai estar aqui em São Paulo, ainda não sei onde, vou postar hoje, tá, horário e lugar, tá, e na quarta-feira, vai estar em Porto Alegre, Oi! Oi Mari, tudo bem? Como você tá? Tava mesmo, que bom que não tinha vizinhos aqui, fechou, terça-feira te espero aqui, Mari, tá bom? Aí Mari, minha gente, tá aí também, beijo pra você, Mari Nogueira! Então, quarta-feira, vamos entrar lá em Porto Alegre, então assim, vai ser o seguinte, hoje, não, amanhã, imprensa, depois da imprensa, eu vou pegar outro voo pra voltar pro Rio de Janeiro, então pra de manhã, eu vou ter que voltar pro Rio, depois pego outro voo, volto pro São Paulo, depois, o dia seguinte, pego outro voo, Bratujá, привет, привет, como é que você está, Brat? Arthur, Jan, привет! É normal, Brat? E depois, Porto Alegre, ainda não sei o horário do Porto Alegre em nenhum lugar, mas vou avisar, tá bom? Vou colocar pra vocês, quero conversar com alguém, pra quem eu vou ligar agora, hein? Oi, Mari! Deixa eu ligar pra vocês, ué, sou eu, sou meu. Você está segunda e terça, vou estar segunda-feira em São Paulo, e segunda-noite, vou viajar pro Rio, e terça-feira em São Paulo, e terça-feira em São Paulo, e vou viajar pro Rio, e segue. Entendeu? Meio louco. É muito louco. Me liga, vou te ligar. Agora estou levando pra Ana Paula Borges 5480. Vamos ver se a Ana Paula vai atender. A Ana Paula não vai me atender, não. Ih, me... Como, Ana Paula? Ah, ele me ligou, Luiz! Você não pediu? Ai, não acredito! Bom dia, né? Meu Deus, Luiz, eu tô... Eu tô no chão! Tudo bom? Oi, bom dia! Tudo bem, querida? Tudo bom? E você, Caizá? Meu Deus, eu não acredito! Vem ver, Luiz! Ai, senhor! Eu tô aqui, galera, tô tremendo, de nervoso. Eu sempre peço pra você me ligar, você nunca me liga! Tá, pronto, eu liguei agora. Ai, senhor! Ei, Caizá, tudo bem? Fala aí, tudo bem? Bem-vindo aqui no Brasil, hein? Ó, tamo junto, hein? Meu querido, meu querido. Tamo junto! Tô torcendo, ó, fica até chorando. De alegria! Nós aqui, nós torcemos, vocês não são... Ó, faz parte, nós somos irmãos, hein? Tamo junto! Tô, tudo misturado! Tirou foto comigo também! Vamos lá, vamos fazer uma fotinha. Vamos aí. Ai, senhor! Eu só vou esperar aqui, só um minutinho. Vocês dois juntos. Um, dois, três. Tira aí! Vou postar aqui o seu Instagram. O seu Instagram da onde? Obrigado, Caizá, você me ligou! Obrigado você pelo carinho, pela torcida, por tudo. Ai, eu sou sua fã, eu te adoro, desde o BBB! Obrigado, obrigado mesmo! Obrigado, Deus te abençoe! Eu vou mostrar pra todo mundo aqui em casa que você me ligou, pra minha sobrinha. Manda um beijo pra minha sobrinha, Ariene! Como é que é o nome dela? Ariene, ela te adora! Ariene, sobrinha, beijo pra vocês, querida! Eu moro aqui em São João, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Quem sabe um dia tem que ficar no Rio. Vou lá um dia, tá almoçando na casa de vocês. Opa! Tá bom? Beijo, Caizá! Beijo, tchau, tchau! Obrigado, tchau! 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 Ai, me ligou! Epa! Adorei, adorei, adorei! Que é a sua mais linda no mundo! Obrigado mesmo pelo carinho! Alguém quer conversar também comigo? Pode ter um papizinho? Trocar umas ideias? Liga pra mim, eu sou de Acre. Vamos lá, liga pro Acre! Vamos lá! Ah, foi desligado. Tudo bem! Então, pessoal... Aqui, vou ligar pra... Aqui! Vou ligar pro Te... Caizá! Uma Seriana Estrada. Por que ninguém tá atendendo hoje? O que tá acontecendo? Liguei pra... Pro Caizá! Pro Te... Caizá! Não tá me atendendo, não! Ah, gente! Sobre as novidades, não vou contar nada! Falei pra vocês! Que agora, não vou contar nada! Nem o dia, nem a hora! Quem me dera, eu tivesse no celular... Que presta! Oi! E aí? Como você tá? Tudo bem, Caizá? Tudo aí? Você tá bem? Quanto tempo, né? Muito tempo! Faz muito tempo mesmo! Você lembra que eu fui lá assistir o jogo do Brasil com você? Lembro! Claro que lembro! Você acha que eu esqueço? Foi lá no hotel ainda, não é? Fui! Fui lá no hotel! Fui no aeroporto! Isso aí! Depois eu fui no Arraial, você lembra? Sim, sim, sim! Lembro, lembro, lembro! Que legal! E aí? Você tá bem? Tô bem! Tô ótimo! Quanto desliguei! Porque eu tô ligando, ligando, ligando... Tá tocando... É porque eu fui ver depois... Oi? Porque eu fui ver depois! Ah, eu pensei que você tava tomando um banho, caraca! Não, eu tô tomando banho, não! Eu tô aqui! Tô aqui acompanhando você de olho aqui! E aí, tudo bem com você? Tô ótimo! Que bom! Graças! Manda um beijo pra Alonso, Luiz, povo lá, Periquitos... Alonso, Luiz, Periquito! Beijo pra vocês aqui, o Caetano, o Carato! Todo mundo lá, todo mundo te ama lá, Periquitos, todo mundo te ama, te adora! Muito obrigado! Vamos fazer uma fotinha nos dois juntos, peraí! Vamos lá! Vamos aí, fazer uma fotinha boa! Foi! Valeu! Ó, depois você conta a novidade, você não demora pra contar essa novidade, não! Essa aqui vai um pouquinho demorar, mas vocês vão adorar! Vocês vão amar! Não demora muito, não! Porque você já demorou uma, duas semanas, outras novidades... Essa aqui vai demorar um pouquinho ainda! Mas só pra te contar que todos nós estamos torcendo muito por você, tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo por tudo, de verdade, obrigado mesmo! Todo mundo torcendo, o troféu do Migão é seu, você é o ator revelação do ano, Dando dos famosos você vai ganhar, é demais! Obrigado mesmo, obrigado mesmo pelo carinho, por tudo, tá? Pela galera tá bem, todo mundo sabe, de verdade, foi incrível! Todo mundo te ama lá, você pode acreditar, tá bom? Tá ótimo, obrigado mesmo, tá? Valeu, Caetano! Um beijo pra você, Guido, tamo junto, beijo! Tamo junto sempre! Olha, eu quero ir no Rio, eu quero ir no Rio assistir o seu filme! Bora pro Rio! Bora com tudo! Olha, eu moro em campus, quatro horas de distância, mas eu vou, eu vou, eu vou assistir! Bora com tudo, então! Não deixa de assistir não, tá? Valeu! Valeu, beijo, tchau, tchau! É... Me liga! Ah, vou ligar, então, já que você falou, me liga, vou te ligar! Ai, gente, como eu gosto de falar com vocês! Tomara que não acabe as baterias, pelo amor de Deus! Agora, tô ligando pra Dayana Ferreira 2! Bom dia, né? Oi! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo! Chuva, muita chuva! Mas onde você tá chovendo aí? Chuva! Em Boa Vista, Roraima! Tá chovendo demais! Onde, onde fica esse lugar? Boa Vista, Roraima! É, mas não sei, desculpa, fica, onde fica? É longe, é bem perto de Manaus! Ah, lá pra cima, meu Deus! Boa Vista, Roraima! Me mostra, me mostra a chuva! E aí, mudou o visual? Tá loiro! Não teremos, hein? Ficou top! Ficou bacana! Agora tô rúdico! Tô! Ficou bom! Ficou bom? Gostou? Ficou? Gostei! Ficou legal! Quando eu oi pra ele! Fala aí, caraco! Beleza? Aham! Assistia! Nós já assistia no Big Brother! Nós era tua fã! É mesmo! Obrigado mesmo! Tá assistindo a dança também? Oi? Tá assistindo a dança? Não dá nem pra ouvir direito, porque a chuva tá bastante forte! É que só tô ouvindo o barulho da água! É, tá muito forte! Ó! Vamos ver agora a chuva aqui! É, tá chovendo mesmo! Muito, muito forte! Muito chuva! Vamos falar com vocês! Beijo pra vocês, tá? Manda um beijo pros crianças também! Beijo! Tchau! Ó domingo pra vocês! Tchau! É, pessoal! Tá chovendo lá! Aqui tem sol pra caramba demais! É, gente! É muito sol! Deixa eu ver aqui! É! Ó! Pro janela aí! Chama eu pra cantar! Então, vou te chamar! Pode cantar! Já que tem alguém que quer cantar! Tô ligando pra Sara, oficial! Oi, 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 oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui, ó! Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Ai, que legal! Ei, Gabriel! Eu já falei com você uma vez, não é? Oi? Eu já falei com você uma vez? Já! Eu cantei pra você! Meu Deus! Fala aí! Agora lembrei! Falei, ué, cara! A hora que você aparecer, falei, ué, cara! Já chamei o Gabriel pra cantar aqui! Bora cantar, então! Calma aí! Vou entrar aqui dentro da casa! Vai cantar o que hoje? Vou cantar! Mas eu tô sem o violão hoje! Tô aqui na casa da minha avó! Tá! Vai cantar com a música! Não sei! Qual você quer? Vamos lá! João de Barro! João de Barro! Gabriel! Mas é uma enrolação! Vamos ver! Deixa eu falar! Aqui! Vó, vem cá! Cadê a vó? Minha avó assistiu a novela! Ela tá aqui pra falar com você! Olá, Caixa! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, querida? Você tá bem? Eu também! Você sabia que eu sou uma fã de Mirabel, sua? Ai, meu Deus do céu! Obrigado, meu querido! Verdade! Você lutou pra trazer tua família pro Brasil! Eu tenho orgulho de você! Muito, muito obrigado! É uma outra mãe essa aqui! Eu sou uma guerreira e você é um guerreiro, meu filho! Obrigado, obrigado, senhora! Ó! Acho que a vó faz comida boa, não é? Faz um bolinho bom! Nossa! Meu Deus! A outra aqui, ó! Oi! Bom dia, né? Tudo bom, irmã? Que maravilhoso! Tô com saudade das novelas! Opa! Mas agora tem filme! É, tem filme, né? Ai, que bom! Que chique! Você vai voltar novamente pra Stelinha, se Deus quiser! Deus quiser! Vamos lá, então! Vamos lá, Gabriel! Vem, vai! João de Barro! Vem, bora! Vamos ver! João de Barro! Ele ama essa música! Vai! O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu, sendo menino Aprendi Oh, meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho É o seu amor João de Barro Eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Ah, arrasou! Parabéns! Parabéns pra vocês! Parabéns! Muito bom, muito bom! Parabéns! E muito feliz, viu? Ainda você vai lá participar, não é? Vou! Seguinte! Falar pra você! Eu e o Gabriel vai lançar nossa música dia 20 de dezembro E aí eu queria muito que você compartilhasse aí com a galera Que tá uma música maravilhosa Vamos lá, então Vou cantar essa música, vou postar Pode deixar Tá bom? Combinado A gente foi gravar em Brasília Agradecer o nosso produtor também Porque ele descobriu a gente, assim Meu professor de música indicou E aí ele pegou E falou pra gente conhecer o Bortotti Conhecemos o Bortotti E aí, tamo aí Vai dar tudo certo, vocês vão ver Obrigada, viu? Obrigado Pode contar comigo, tá? Beijo Obrigado Beijo Beijo Sucesso aí Olha, vou lançar uma musiquinha Liga pra mim, Rabiri Vamos ligar Vamos ficar Fala comigo na live, Caizara Vou te ligar O que você acha? Vamos ver se você vai atender Tô ligando pra Rosiele 7 Caizara, meu amigo E você? Tô ótimo Tô ótimo Eu acredito Que bonito Você é bonita E aí? Ai, gente Como que tá? Tô ótimo E você, tá bem? Ah, eu tô com saudade Da minha família Que tá no Pará Mas você, onde você tá? Eu tô em São Paulo Ah, eu também tô em São Paulo É, eu tô em Paulinha E você? O que é isso, Paulinha? Paulinha é uma cidade No interior de São Paulo Ah, eu tô em São Paulo São Paulo mesmo Ah, tá E aí, tá fazendo O que você fazia sem família? Estudando? É, eu vim trabalhar pra cá Estudar Aí eu tô Morrendo de saudade deles Ah, mas já, já, já Vai visitar eles de volta Eles são da onde? Ah, eu quero ir lá Logo, logo Vocês são da onde? A gente é de lá Do Pará mesmo De Pará? Isso E é legal Boa, boa, boa Então, vai Tá trabalhando Como que é agora? Agora eu trabalho Numa empresa Como auxiliar de produção Hum, tá chiquezinha Então Olha Olha Queria mesmo Entrar no BDC Tem que descrever então Ah, eu não consigo Ah, nunca consigo Você escreve Primeira coisa Pra você ver O que vai acontecer Tem que escrever Ah, obrigada Obrigado você, tá, querida É um amor Obrigado, tá Obrigada, obrigação Beijo Tchau, tchau Tchau Gente Vou mostrar pra vocês Uma coisa Alguém lembra Do meu rabinho? Vocês acham que eu cortei ele? Cortei mesmo Mas vocês acham que eu jogar Meu rabinho? Aqui meu rabinho, gente Olha aí É meu rabinho Vocês lembram dele? Tá aqui Ó Tá aqui Cuidando dele ainda Tá guardado comigo Vou ter que deixar ele de novo Crescer, né? O que vocês acham? Vou botar ele aqui O brinco Vamos lá, pessoal Vou ligar pra quem agora É meu rabo Peraí Mostra o rabinho Tá aqui, meu amor O rabinho Se vergonha Se vergonha Esse é o rabinho Guardei comigo, gente Guardei sim Você acha que eu ia jogar fora? Nunca ia jogar meu rabo fora Adeus perigo Adeus perigo Adeus perigo Jogar meu rabo fora Não, não, não Não, não Já peguei nesse rabinho Olha ela Ai meu Deus do céu Ó Liga pra mim Vou ligar pra você Como é que é o seu nome? Evanesinha Tatiana O meu desafio É o meu sozinho A Maricinha Tatiana Vamos ver se vai responder Oi Oi Bom dia Oi Boa tarde Tudo bem? Tudo Eu tô vendo você Ah, agora sim Agora sim E aí, tudo bom com você? Tudo Você da onde? Você conhece Natal Oi? Natal Natal Dizem que lindo Eu nunca fui pra lá Venha Boa lá Só se você me convide Estou lhe combinando Vai ter almoço? Não sei Aí não vou não Só se tivesse almoço eu vou Menos de almoço eu não vou Não aceita não Boa aí Aí bora Combinado então Tá noite Já lá Anoiteceu? Não Tá de tarde ainda Tá dormindo já? Tô Então eu não vou atrapalhar você Tá bom? Não Tá atrapalhando não Oi Tá atrapalhando não Ah, tá bom Como é o seu nome? Vanessa Oi Vanessa Vanessa Valeu Vanessa Obrigado Vou tirar um print Eita Caiu Aí tirei Gente Tá caindo já aqui tudo Obrigado Vanessa Caiu aqui Tô com 10% de bateria Gente Eu vou ter que desligar agora Vou ter que dar um jeito Pra achar um carregador Porque esse aqui não tá funcionando não Estragou E tem também Como é que chama? Essa aqui Acabou Entendeu? Então Hello Sammy Beijo pra você Liz Helena Estelinha Eu vou ter que desligar a gente Porque eu tenho que procurar um carregador Tá? Falamos mais Mais tarde Tá? Mais tarde eu ligo pra vocês Tá bom Minhas irmãs? Tá? É tudo em paz Tudo tranquilinho Tá? Tudo sossegado Beijo Amo vocês Beijo Tchau 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 Obrigado.